Olá, seja muito bem-vindo no meu canal, sou o Teval Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um ônibus Caio escolar. Primeiro eu começo fazendo aí um formato aí quadrado, né, pra fazer a frente dele. Ali eu vou puxar dois traços, né, lá pra o lado, né, da folha, afinando, né. Ali eu fecho. Agora eu começo a detalhar, né, arredondando ali a parte da frente. Ali eu já faço outro traço, né, pra fazer a parte de cima ali onde fica aqueles nomes, né. Ali eu vou dividir no meio. Cá embaixo também eu vou fazer outro traço, né, arredondando nos cantos. Aqui eu já faço outro, né, seguindo minha formada de cima. Pra fazer aí os faróis, né, o detalhe ali da frente. Embaixo eu já faço outro, né, também. Bom, nesse de baixo aí eu já faço os faróis. Ali é a mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro. Lembrando que esse desenho foi feito a pedido dos inscritos aqui do canal. O inscrito me pediu aí pra eu fazer. Sempre eu tô atendendo pedidos inscritos, né, sempre dá pra fazer os pedidos dos inscritos, mas sempre eu tô procurando atender, né. Na medida do possível. Aqui eu vou fazer dois traços de cada lado, né. Faço um detalhe ali embaixo, farol ali embaixo. Aqui eu faço alguns detalhes também. Aqui eu vou fazer o retrovisor. Pegando acima daquele traço ali, né. Esse retrovisor, ele fica mais alto, né. Aqui eu já vou fazer o lado ali, ó. Aqui eu já puxo esse traço e aí eu já faço... O pneu, ó. Fazer o pneu um pouco virado aqui. E a medida que eu vou seguindo lá pra trás, né. Aí... Eu já vou... É... Fazendo... Tudo um pouco menor, né. Pra fazer um pouco de profundidade aí. Eu vou afinando ali, né. Eu já puxo esse traço aqui pra fazer janela. Ali em cima eu já vou fazer outro traço até o final, né. Aqui eu já faço a janela. Ali eu vou fazer a janela lá de trás, né. Dos passageiros. Aqui eu vou fazer outro traço, né. Aqui eu vou dividir as janelas. Sempre seguindo lá pra trás. Eu vou fazendo tudo menorzinha, né. Aqui eu faço o retrovisor, né. Bem mais baixo do que o... O outro do outro lado, né. Que o retrovisor do... O motorista aqui. Então aqui eu vou fazer o formato... De onde vai ficar o nome escolar. E aqui eu já começo a colorir com o marcador preto. Lembrando que todos os materiais que eu tô utilizando eu deixo na descrição. Se você também quiser fazer meu curso, eu vou deixar o link aqui pra você conhecer. Onde eu ensino tudo sobre desenhos realistas coloridos. Com meu suporte pessoal. Aqui eu vou fazer a parte aqui da frente, né. Com o marcador também. Vou deixando algumas partes em branco, né. Pra eu fazer uma luz aí na frente. A luz do vidro. Do vidro. O marcador é sempre bom ter muito cuidado pra não ultrapassar as linhas, né. Porque senão fica ruim pra você trabalhar aí com lápis de cor depois. Faço a parte da sombra, né. Faço a parte da sombra, né. Dele. Essa parte aí também. Vou pintar com o marcador. Faço a parte dos pneus, as janelas. Tudo com o marcador preto. Só deixando os dividimentos ali da janela. Em seguida eu já uso o lápis preto. Já tá detalhando, né. Onde eu não consegui detalhar muito com o marcador. Eu detalho com o lápis preto. Já passo também nessas partes onde eu deixei em branco. Afinando mais esses traços onde eu deixei em branco também. Em seguida eu já uso os cinzas do lado. Nessas partes do vidro, né. Da frente. O para-brisa, né. Em seguida eu uso o branco. Pra sobrepor. Faço alguns detalhes aí também embaixo, né. Com o branco. Por cima do marcador. Alguns traços. Aí também, aí em cima, né. Eu uso a caneta de gel branca. Pra fazer algumas partes que são mais claras. Eu não consigo fazer com o lápis branco. Em seguida eu vou trabalhar com o laranja claro. Aí na parte aí da frente, né. Eu vou deixando a parte do farol. A parte da placa ali. E essas partes aí que eu deixei em branco. Eu vou trabalhar tudo com esse laranja, né. O laranja claro. Entra a janela na frente aí. Só deixando a parte do farol. Eu uso o retrovisor também. Sempre colorir, pessoal. De forma circular. Pra pintura sair bem homogênea. Aí também, ó. Onde eu vou fazer o nome ali na frente. Em seguida eu uso o amarelo. Vou fazer uma sobreposição por cima do laranja claro. Vou pintar em toda a parte que eu usei o laranja claro. Eu vou sobrepor com o amarelo. Pra você fazer uma boa pintura e atingir tonalidades boas. Você vai ter que fazer bastante mistura de cores, né. É necessário. Pra você que tá iniciando e não conhece desenho realista, né. Pra você ter uma boa pintura, você tem que saber fazer bastante sobreposição. Aí eu volto utilizando o preto, né. Pra detalhar essas partes aí. Depois ainda volto utilizando o laranja claro. Sobrepondo por cima do amarelo, né. Algumas partes que eu quero que fique mais escura, né. Eu volto com o laranja claro. Só nessa parte aí, onde eu vou fazer o nome ali em cima, né. Que eu não passo o amarelo. Aí eu já vou fazer com o preto, né. Essas partes aí, esses detalhes aí. Com o lápis preto. Ali na parte das calotas, eu uso o lápis prata, né. Aí no farol eu vou fazer com o preto. Passar o preto bem de leve ali nos farol. Faço alguns detalhes aí com o preto, né. Alguns riscos ali. Agora eu vou fazer o nome escolar ali, né. Eu primeiro pintei com o laranja ou o amarelo. Depois eu venho com o preto e com a caneta, né. Pra ficar mais escuro ali. Seguindo eu uso o branco, fazer alguns detalhes ali. E o cinza azulado, eu faço uma faixa ali. Nessa parte aí, eu vou fazer o nome, né. Com o lápis preto, boa viagem. Eu deixo ali marcado a área certinha de eu fazer as letras. E depois eu venho fazendo com o lápis preto, né. Depois eu uso a caneta ali pra escurecer mais um pouco. Pra ficar igual a cor do marcador ali, né. Preto bem escuro. Volto sobrepondo com o laranja. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Pra você que pediu aí o vídeo. Espero que tenha gostado. E deixe sugestões aí de desenho. Eu sempre tô trazendo aí. Vou olhar a melhor sugestão pra eu trazer aí de vídeo. E me siga aí nas redes sociais. Eu vou deixar aqui. Minhas redes sociais aqui embaixo. Me siga pra acompanhar os processos. Passa a passo, as fotos. Vídeo curto. Deixe seu comentário. Se tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri